Música Vai vacilo, desce do carro, bora, bora Vai, sai do carro, sem gracinha, não corre não Aquele ali, deixa ele vazar, entra, vaza do carro Vai, deita no chão, se você correr você vai tomar Bora vacilo, deita, seu comédia Aquele ali, vou te falar, aquele ali nasceu de novo, deixa ele, eu quero esse vagabundo aqui, ó Fica de olho nele, guerreiro Tá aí, rapaziada, carro roubado, a gente tava de olho nesse vagabundo aqui, ó Minha casa caiu, filhão, vamos trocar uma ideia, vem cá Sua amiguinho deu sorte, que ele ali nasceu de novo A gente tava vigiando esse vagabundo aqui, ó Ele acabou de roubar o veículo, a gente só esperou ele entrar no carro pra dar o golpe nele, irmão É, achou que ia fugir da viatura do cerco Fica de boa, meu querido Algum problema aí, meu filho? Hã? Tá com algum problema? Mete o pé, ô, curioso Olha ali, guerreiro, fica de olho aqui na rua, aqui na Vielin, que eu vou revistar ele Faça as pernas aí, seu comédia Ele tá com um quilo de maconha, um quilo de maconha Vamos só conferir a procedência do veículo, a gente já sabe que é roubado Central, verifica pra gente aí Negativo, sétimo, quilo, golfe, zulu Sexto, sexto, negativo TKS, central, muito obrigado Seis pinos de pó Cento e cinquenta reais jogado no chão Playstation 2 Quem que ainda usa Playstation 2, irmão? Seguinte, camarada Você vai falar pra mim Onde que você ia levar esse carro pra vender Tô ligado que o carro é roubado Você ia vender o carro Você vai me falar, vai me dar a letra Da onde que você ia levar esse carro E é agora Você vai falar, não, humilde, sem esculacho, demorou? Vamos lá, guerreiro Vamos dar uma olhada lá Seguinte, pessoal A nossa outra equipe já chegou ali Eles estão com o cidadão dentro da VTR ali Eles estão aguardando o guincho chegar pra poder levar o veículo Nós vamos dirigir e deslocar lá pro Pro local do ferro velho Ele disse que é um ferro velho que tem aqui próximo A gente vai deslocar pra lá Pra tentar ver o que que tá rolando Olha lá, ó Tem um malucão chegando num carro ali, ó Tá entrando lá no ferro velho onde ele falou, ó É agora, mano Vamos dar o bote A hora é essa Fala aí, meus queridos Como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos Estamos começando mais um episódio de GTA V Vida Policial Tentando sempre trazer o realismo da vida real pra dentro do GTA Espero que vocês gostem do episódio de hoje Fala aí, guerreiro Sua careca tá como hoje? Padrão, irmão Brilhando Gostei de ver Meu parceiro aí tá com o cabelinho padrão Seguinte Se vocês puderem ver aí, ó Acabou de chegar um carro O cara chegou igual um louco aí dando pinote Aqui na porta desse ferro velho E é o seguinte A gente tá estudando esse ferro velho já tem alguns dias E aí a gente prendeu Ó, uma equipe nossa acabou de passar aí A gente prendeu um suspeito agora há pouco Com o carro roubado Como vocês puderam ver E ele deu a cal pra gente Que ele ia trazer o carro pra cá Pra esse ferro velho Ele ia ganhar em torno de 2 a 3 mil reais Por estar trazendo o veículo roubado pra cá E a gente já levou ele pra delegacia A gente deu uma prensa nele E ele passou pra gente o local Aqui no nosso GPS A gente já marcou aqui na viatura Ó, o local do ferro velho E acabou de chegar um maloqueiro aqui Vocês viram o jeito que ele chegou Eu tenho certeza que aquele carro A gente não conseguiu pegar a placa Mas eu tenho certeza Que aquele carro que ele chegou aqui agora é roubado Então a gente vai dar uma verificada no ferro velho Vamos ver se tem algum carro roubado lá ou não Se o lugar que ele passou é esse aqui mesmo Já deixa seu like Hoje eu quero ver geral comentando Polícia Civil nos comentários Se quiser comentar outra coisa Seja bem-vindo também Mas comenta aí Polícia Civil Deixa seu like Que é muito importante aqui no nosso canal E quem curte o meu trabalho Eu estou com outro canal no YouTube Chamado Bob Games Onde eu estou trazendo um conteúdo voltado pra caminhões Então se você gosta desse conteúdo Cola lá no Bob Games Que você vai ser bem-vindo lá também Fechou? Vamos lá Vamos na tranquilidade Sem pressa Sem pressa Ferro velho é aqui Do lado direito Portãozão fechado Você não vê nada O que acontece lá dentro Portãozão está fechado Estamos na nossa barca da Polícia Civil Vocês pediram pra trazer um vídeo com a polícia Com a viatura descaracterizada Vou trazer pra vocês Inclusive o vídeo vai sair agora Às 18 horas Vai sair outro vídeo de noite Às 18 horas Então ativa o sininho pra você não perder Tem outro vídeo E hoje à noite é um vídeo com uma viatura descaracterizada Ó, o portão abriu Tem uma entrada pelos fundos aqui, hein Ó, eu acho que aquele carro que o cara chegou É aquele que a gente está vendo ali, ó O cara chegou num carro de luxo Aqui no ferro velho O ferro velho aparenta que não Não tem movimento nenhum Sinal está fechado, né, o de Bob Tá, irmão Aqui é um estacionamento Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que esse portão está aberto Vamos entrar por aqui, hein Será que vai abrir? Vamos ver Portão eletrônico? É isso, irmão, ó Ó como é que os caras já deixam O portão é por sensor Você chegou aqui O portão já abre, ó Fácil dos caras entrar Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem andando, vem andando Vem comigo Vem na miúda, vem na miúda Vai entrar pra quê na barca? Fala pra mim Opa, o que que é isso, irmão? Olha isso Olha isso A gente chegou aqui no local Do desmanche A gente já encontrou uma arma Caída no chão, cara Um fuzil em bel Não mexe nisso aí não Deixa isso aí A gente vai usar isso aí como prova Deixa aí Vamos entrar devagarzinho Vem comigo, guerreiro Tô escutando barulho de maçarico Tem um cara ali na frente Tô vendo mais ninguém aqui Tem um cara aqui na... Olha a viatura do bombeiro, irmão Os caras tão desmanchando Uma viatura do bombeiro Se liga Vai, filhão Deita no chão E larga essa parada Bora Deita aí, vai Tá metendo uma sarica Na viatura do bombeiro É isso mesmo, irmão? Agora vamos no outro ali Vamos no outro Vamos no outro Ele não viu nada ainda Vem comigo, vem comigo Opa, opa Tem um cara ali em cima Tá armado Ele tá com a pistola na mão Você tá indo aonde? Agora tá correndo ali Você tá indo aonde, filho? O que porra é essa? Não correu Vai Você tá indo aonde, filho? Vacilão Manda aí Você correr Não vazou, mano Acho que o proprietário da loja Conseguiu correr, mano Não tinha o que eu fazer O cara tava armado Viu que a pistola na mão, pô Hum, meu parceiro tomou Levanta, guerreiro Levanta, levanta, levanta Tem mais um, tem mais um Recua, recua Recua Recua, recua Boa, garoto Tem um de trás ali do carro Tem um no telhado São dois Recarregando Dono da loja Vazou, mano Eu só peguei o que tava aqui Cautela aí, guerreiro Eles tão bem escondidos ali Fica calmo Vem carregando Cara, a gente foi encurralado No ferro velho, mano Se liga Hum Fui atingido aqui, hein Tô vendo vagabundo Lá em cima do telhado Ele vai descer Ele vai descer Ele desceu Errou, mano O cara tá pegando fogo Que eu tô, irmão Vai, vacilo Hum, eu peguei Hum, mano Mais um tiro Eu vou pro saco Hum, já era Já era pra mim Olha a minha vida Só tá faltando Um tiozinho aqui, ó Tiozinho já era O cara não morreu Na explosão, irmão Nossa, que tiro foi esse No miolo No miolo Caraca, mano Que operação que foi essa Aqui no ferro velho, cara Carro roubado ali Já era Cautela Vamos ver se não tem mais ninguém De boa Vamos lá Ó Vamos olhar Como é que que deu aqui O carro explodiu Os caras virou brasa Vamos entrar Tirotei Foi insano Vagabundo correu Ó, o que tava baleado aqui Acho que ele tava só Fingiu de morto Desmeteu o pé, hein Meu parceiro tem Sendo o telhado Olhando Olha aqui dentro, irmão Olha o que que eu já vi aqui Uh, aqui também, irmão Olha o tamanho dos tijolos de droga Ah, os caras Além de roubar veículos Os caras mexem com droga Com tráfico Olha isso Tomar cuidado Tem muita Material explosivo aqui dentro Tem nada demais Aqui em cima Esse laptop A gente vai pegar Pra poder dar uma olhada Com certeza ali Tem endereço de muita gente Ali, ó Olha o tamanho dos tijolos Galera Se liga nisso Os caras Os caras estavam traficando droga Aqui também no ferro velho Ó Ô, central Verifica pra gente aí Oitavo, segundo Charlie, Sierra Novembro Quinto, sétimo, nono Que consta que o veículo É produto de roubo O pessoal da central Tá falando baixo TKS, central Deixa eu verificar o veículo Gotas de sangue Taco de beisbol Latas de cerveja vazia Tem mais um veículo aqui Pra gente poder olhar O central Verifica mais um veículo Pra mim Segundo Negativo Whisky Whisky Xadrez Sétimo Oitavo Terceiro Aqui consta que o veículo É produto de roubo Mais um veículo roubado Tô falando, ó Deixa eu verificar se o carro Tá aberto Tá aberto Quatro sacos Com cinco quilos de pó Carregador de municiado De pistola E esse carro Que com certeza Eles iam usar Pra poder dispensar droga Se liga Ô central Tem como mandar uma equipe Do IML Aqui no local dos disparos Revistou ele aí, guerreiro? O parceiro levou a VTR lá? Beleza Deixa eu ver se eu consigo Revistar ele Fica de olho, hein Pode ter mais alguém Mocade Já olhou todo mundo lá atrás No fundo? Boa garota É isso 250 gramas de maconha É, mano Os caras ainda estavam Desmanchando a viatura Do bombeiros ali Se liga É isso, meus queridos Espero que vocês Estejam gostando Da série aqui no canal Tentando sempre trazer Ao máximo que eu consigo Dentro desse game O realismo da vida Erral pra dentro do jogo Espero que vocês gostem Estamos trabalhando Com a Polícia Civil Hoje de São Paulo Mete o dedão no like Geral comentando Polícia Civil Lembrando Às 18 horas Tem outro vídeo Aqui no canal Um patrulhamento noturno Com a equipe da Polícia Civil E com uma viatura Descaracterizada Então aguardo Todos vocês Às 18 horas Aqui no canal Fechou? Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.